Seja muito bem-vindo ao canal! Pronto, falei! No vídeo de hoje você vai saber da triste notícia do fim do casamento da modelo Gisele Bündchen e do renomado jogador de futebol americano Tom Bride, depois de 13 anos de casamento aparentemente perfeito. O astro da NFL Tom Bride e a modelo de passarela Gisele Bündchen são retratados como o casal perfeito. Mas agora Tom e Gisele estão indo para os tribunais de divórcio. Então, o que fraturou sua felicidade doméstica? A resposta pode ser Cristiano Ronaldo. Com dois filhos, três mansões e a adolação de milhões de fãs, a versão americana de que teria tudo para ser o casal perfeito e poderoso chega ao fim. Infelizmente ambos contrataram advogados para dividir sua fortuna estimada em cerca de 600 milhões de libras após 13 anos de casamento. Depois de Bride dizer que não iria mais se aposentar, essa decisão teria enfurecido Gisele, que queria que o marido deixasse o esporte de vez e se dedicasse mais à família. No verão ela fugiu de sua casa na Flórida para Costa Rica após o que foi descrito como uma discussão épica sobre seu retorno esportivo. Eles estão vivendo separados nos últimos dois meses e não havia nenhum anel em seu dedo de casamento esta semana. Gisele disse, esse é um esporte muito violento. Tenho meus filhos e gostaria que ele estivesse mais presente. Eu definitivamente tive essas conversas com ele. Aposente-se do futebol americano aos 45 anos depois de quebrar vários recordes e passe mais tempo com a família. Mas, no final das contas, sinto que todos precisam tomar uma decisão que funcione. Ele precisa seguir sua alegria também. Tom planejou uma carreira como comentarista esportivo depois de anunciar sua aposentadoria no início de fevereiro, mas sua promessa de desistir durou apenas 40 dias. Cristiano Ronaldo perguntou a Tom se ele realmente tinha acabado com o futebol americano. O atleta deu uma olhada para Cristiano Ronaldo e não respondeu a pergunta. Poucas horas depois, ele postou nas redes sociais. Nos últimos dois meses percebi que meu lugar ainda é no campo e não nas arquibancadas. Essa hora vai chegar. Mas não é agora. Eu amo meus companheiros de equipe e amo minha família que me apoia. Foi então. Isso que fraturou a felicidade doméstica da brasileira Gisele de 42 anos e do herói da NFL Tom Bride, 45 anos. E você, não se inscreveu ainda? Por favor inscreva-se e deixe o seu like. Que ajuda muito o canal crescer. Assista até o final do vídeo para saber mais sobre o término do casamento de Gisele e Tom. Muito obrigada. Ambos têm advogados e estão analisando o que uma divisão acarretará. Quem fica com o que e quais serão as finanças? Espera-se que o casal concorde com a guarda conjunta de seus dois filhos. Mas quem recebe o que financeiramente será mais complicado de resolver. Gisele foi a modelo mais bem paga por 5 anos até 2017 e vale 355 milhões de libras. Enquanto a fortuna de seu marido é estimada em 222 milhões de libra. A questão será se os aplausos de milhares de fãs serão suficientes para preencher o vazio deixado pelo fim de seu casamento. E você, o que acha dessa triste separação? Conte nos comentários o que você pensa sobre o assunto. Compartilhe essa notícia com seus amigos e familiares para que eles saibam da triste notícia do final de casamento de Gisele e Tom. Muito obrigada por assistir ao vídeo de hoje. Te encontro no próximo vídeo. Até lá. Pronto, falei. Pronto, falei.